Música Me sustentas em meia dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos Música E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas almas das fontes Desesperado eu te busco Frenético eu acredito Que a visão da tua face É tudo o que eu preciso E eu te direi Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Sim vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Não compreendo os teus caminhos Mas te darei A minha canção Doces palavras Te darei Te darei Te darei Me sustentas em minha dor Isso me leva mais perto de ti Mais perto dos teus caminhos E ao redor de cada esquina Em cima de cada montanha Eu não procuro por coroas Ou pelas almas das fontes Desesperado eu te busco Frenético acredito Que a visão da tua face É tudo, tudo, tudo O que eu preciso Te darei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena mesmo Mas não sei Que vai valer a pena Vai valer a pena Vai valer a pena Eu sei que vai Eu sei que vai Um grande dia Verá de chegar Quando eu e você Eu e você Nos encontraremos com ele Naquele dia Eu e você Eu e você Cantaremos em uma só voz A ele A ele A ele A ele A ele Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena Senhor valeu 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 Senhor valeu a pena Senhor valeu a pena É uma vida Que tá bom Amor Senhor Quanto Grande dia Chega Quando o grande dia Chega Quando o grande dia Chega Eu cantarei Eu cantarei Eu cantarei Ele Chega Sonho Sim 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 Jesus Valeu 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 Khalifió Tchau, tchau. Hi, I'm George Gilder. Take a look at this short video clip. Sorry. I love the Brazilian language. That's why we have Brazilian worship in the background. Find push for us, baby. Quem sou eu, pra que o Deus de toda a terra se preocupe com meu nome, se preocupe com minha dor. É verdade que faz uma diferença para toda a família e os homens Você pode ver a diferença, é incrível Quando você está aqui, você vai para o exemplo Quando você está aqui, você vai para o seu corpo Se inscreva no canal e ative o sininho.